O Google Tradutor recebeu a maior atualização de sua história. O serviço ganhou suporte a 110 novos idiomas, o que faz um total de línguas compatíveis a chegar a 243. Tamanho expansão é mérito da inteligência artificial. A tecnologia ajudou o serviço a absorver principalmente línguas relacionadas entre si, ou seja, que tem origens ou vocabulários em comum. A expansão inclui idiomas falados por pequenas comunidades indígenas, alguns dos quais com poucos falantes nativos atualmente. O Google Tradutor pode ajudar a evitar que essas línguas sejam extintas, portanto. A expansão também inclui idiomas falados por milhões de pessoas, a exemplo do cantonês, tido como o dialeto mais usado na China depois do mandarim. Com a ajuda da inteligência artificial, a companhia promete continuar incluindo os idiomas no Google Tradutor.